É o Santinho Ela senta no instrumento jam pra me deixar doido Vai gostoso, vai gostoso Ela senta no instrumento jam pra me deixar doido Vai gostoso, vai gostoso Sai da frente, sabe quem tá passando Isso é o Santinho, rapaz Tá cor, haha, calado Ela é baratinada, ela é desandada Ela sai de casa pra curtir na cachorra Já me bateram pra mão que ela gosta de sentar E dá uma gemidinha pra me fazer viajar Ela gosta de quicar e dá uma reboladinha Caralho, dandoca, que é isso novinha? Ela gosta de quicar e dá uma reboladinha Caralho, que é isso novinha? Mostra que você é gostoso e faz o teu aquecimento Toma novinha, tô do teu meu instrumento Ha, ha, sacou? Senta, 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 senta Rebola, levanta, encaixa e tem Senta, 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 senta Rebola, levanta, encaixa e senta Senta, 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 senta Rebola, levanta, encaixa e senta Ô, senta, ô, senta, ô, senta, 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 senta Rebola, levanta, encaixa e senta Ela senta no instrumento e geme pra me deixar doido Vai gostoso, vai gostoso Ela senta no instrumento e geme pra me deixar doido Vai gostoso, vai gostoso Ela senta no instrumento e geme pra me deixar doido Vai gostoso, vai gostoso Ela senta no instrumento e geme pra me deixar doido Vai gostoso, vai gostoso Ela é baratinada, ela é desandada Ela sai de casa pra curtir na cachorra Já me bateram pra mão que ela gosta de sentar E dá uma gemidinha pra me fazer viajar Ela gosta de quem cai e dá uma reboladinha Caralho, não toca, quer isso, novinha? Ela gosta de quem cai e dá uma reboladinha Caralho, quer isso, novinha? Mostra que você é gostoso e faz o teu aquecimento Toma, novinha, todo teu meu instrumento Senta, 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 senta Rebola, levanta, encaixa e senta Senta, 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 senta Rebola, levanta, encaixa e senta Senta, 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 senta Rebola, levanta, encaixa e senta Ô, senta, ô, senta, ô, senta, senta, senta Rebola, levanta, encaixa e senta Ela senta no instrumento e geme pra me deixar doido Vai gostoso, vai gostoso Ela senta no instrumento e geme pra me deixar dor Vai gostoso, vai gostoso Ela senta no instrumento e geme pra me deixar dor Vai gostoso, vai gostoso Ela senta no instrumento e geme pra me deixar dor Vai gostoso, vai gostoso Senta na chibata